E aí meus queridos, boa tarde, aqui é o Odeir Zocchi falando pelo canal Odeir S3 Digital Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é o funcionamento do dispositivo da Google chamado Chromecast, no caso eu utilizo a versão 2 Vocês estão vendo que aí a televisão está mostrando a tela do meu notebook Entendeu? Aí certo Uma coisa legal que ele faz automaticamente Aqui agora, eu estou com o meu celular em mãos Vou clicar no YouTube, aqui, beleza, abriu Vou clicar nesse iconezinho aqui em cima, que eu vou mostrar pra vocês O Bradesco foi o primeiro que acreditou na nossa história e a nossa banca até hoje Legal, abriu um vídeo sem eu ter pedido, mas tudo bem Aqui mostrando, eu vou clicar nesse iconezinho aqui Vou deixar a câmera focar um pouco É um iconezinho que aparece umas anteninhas e uma televisão lá em cima Eu aperto nele Aí, aqui, apertando esse icone, aparece... Oh, merda Apertando esse icone, aparece as opções Televisão e Odeir Chromecast 2 Eu vou escolher Odeir Chromecast 2 A televisão automaticamente muda o Chromecast 2 O Bradesco foi o primeiro que acreditou na nossa história e a nossa banca até hoje Aqui eu pauso Daí, aqui, no celular, agora, eu vou mostrar pra vocês Vem aqui na biblioteca Posso escolher as minhas listas de reprodução As minhas prelists No caso aqui, vou escolher Carolina Brutisenko Que eu tenho aqui Clico aqui É super simples Tá pareado Clico no vídeo Aperto em reproduzir E, automaticamente, vai pra tela E, automaticamente, vai pra tela Você volta aqui Aí, você vai na... Vai aqui em cima Vai aqui em cima na lupazinha É que eu tô gravando apenas com uma mão, galera Aí, é complicado Vai aqui na lupazinha Digita o que você quiser No celular No caso aqui Eu vou procurar um vídeo Do BRKS Edu Aqui abri o canal dele Vou clicar num dos vídeos dele Vai aparecer Já reproduzir Ou adicionar a fila Eu vou clicar em adicionar a fila Aí Aonde tá a fila There Você clica aqui E, aqui, vai aparecer A fila dos seus vídeos Aí, é só clicar em cima do vídeo Que você quer E, automaticamente, vai aparecer na tela Galera seguinte Estamos aqui de volta Com o Acessing Screen Pode ser A gente tá em busca Da força de serenéia Beleza? É super simples Ah, e pra você abaixar o volume É só você Vir aqui no celular No botão De abaixar o volume aqui Aqui Você aperta no celular E abaixa na televisão É super simples O funcionamento do Chromecast 2 E já lançaram a versão do Chromecast 3, galera Agora, vou escolher mais um vídeo Vocês clicam aqui em voltar 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 novamente Vem aqui na lupa Vem aqui na lupa Na lente de aumento Vou digitar Vou digitar Vamos ver Vou pausar Porque eu não posso ficar exibindo vídeo de outra pessoa Isso eu leio no YouTube Bom Vamos ver Vamos ver Vou escolher aqui Vamos ver Aqui Escolhi uma aqui O tema do Resident Evil Seleciona Clica aqui nas três setinhas do lado Adicionar Adicionar a fila Beleza Aí aparece a mensagenzinha ali do lado Que foi adicionado a fila Você vem aqui embaixo Aperta aqui Aí já apareceu aqui Resident Evil Marlin Menso Clicou nele Já vai abrir direto Aí aqui eu venho no celular E aumento o volume Super simples Não tem tanto segredo galera Bom galera É isso aí Que eu queria mostrar pra vocês O funcionamento do famoso Chromecast E qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês podem Fazer suas perguntas Abaixo do vídeo Cliquem em like Por favor Cliquem no sininho Pra notificação de novos vídeos Se inscrevam principalmente Deixem suas opiniões Criticas são bem vindas E é isso aí galera Um forte abraço E tudo de bom pra vocês Obrigado por tudo Valeu Obrigado por favor E aí